A Hortocenter, para mim, é uma referência aqui em Jacarepaguá e até no Rio de Janeiro. Então, qualquer problema que eu sinto, vem no Hortocenter. O doutor Renato Bastos me atendeu muito bem e operou meu ombro direito. E meu ombro direito eu recuperei completamente. Eu fiz a cirurgia, depois fiz a fisioterapia também na Hortocenter. E hoje não sinto mais nada no ombro direito. Graças a Deus, estou muito bem atendido aqui, sou muito grato. Legenda Adriana Zanotto